Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou o Gabriel Eu sou o Gabriel Então galera, vocês gostaram muito da primeira parte que nós fizemos Então estamos fazendo a segunda parte com vocês Que essa pegadinha realmente é incrível É incrível, sinceramente E qual é esse vídeo, meu chuchotinho de mel? Dejabu 2 Pegadinha Rafael Chocolate Bom, então 1, 2, 3 e... Deixando o vídeo, tá galera? Tchau Pracinha de boa viagem Pracinha de boa viagem Obrigado Pracinha de boa viagem Puxa Vai Vai Tá vindo, tá vindo? Tá vindo? Pracinha de boa viagem Pracinha de boa viagem Tá bom, obrigado É verdade É toda ilusão É, olha ela aqui ó É, ela bugou a menta agora, viu? É, ela ficou assim, ah? É, ela bugou a menta agora, viu? É, ela ficou assim, ah? Pra ser de boa viagem Que bicho cabuloso do carai Hã? Pra ser de boa viagem essa menina? Famina Sabe não? Onde fica não? Uma miséria dessa Pra onde? Lá? Ah, brigado mesmo É, pra ser de boa viagem Mano, ninguém me dá informação ali Pra ficar com medo Aí é, né? Brigado mesmo Tô passada Tô passada, chocada Poxa, mocega Pracinha de boa viagem é pra lá mesmo? É É? Pracinha de boa viagem? Obrigado Tá ali E aí, e aí? Esses dois aí, esses dois aí Obrigado É Já foi Tá batendo as ganhas aqui Tá batendo as ganhas aqui É Meu Não passa nem um aquileta de vento, meu parceiro E aí, e aí, irmão? Beleza, pai? Quero pegar o sol Eu tô gravando agora a porta da déjà vu, tá vendo? Eu tô gravando, tá vendo? Aí é por ali, né, Pracinha de Boa Viagem? Obrigado, viu? Obrigado, hein? Claudinho! Preciso mais chocou, Claudinho. Pracinha de Boa Viagem, Pracinha de Boa Viagem. Tá lá, agora eu vou. Tá bom, obrigado, obrigado. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o meu bebê? Olha ele aqui! Ação! Vai, 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 bora, bora, bora. Vamos ver se vai olhar. Eita, desculpa. Vamos lá, ele tá batendo. Porra! É, agonia. Olha lá, vem, olha lá, vem. Oi, o que ele tá falando? O que ele tá falando é você, que eu não falei nada até agora. Meu! Pracinha de Boa Viagem, Pracinha de Boa Viagem. Pracinha de Boa Viagem, Pracinha de Boa Viagem, Pracinha de Boa Viagem. Vem pra lá, cara! Obrigado. Caralho! Espera aí, espera, porra! Vamos falar, pico, vamos falar. Ele viu? Tá vendo? Agora é borrgão, né? Tá gostando? Tá gostando ou não tá? Simbora, papai, pra mais uma cena. Soltei esse vídeo ontem, hoje eu já saí pra gravar de novo. E vocês pediram parte 2. E bateu isso em cá, aí eu vim aqui pra rua de novo gravar. Vamos simbora? Deixa o seu like aí. Comenta aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Parte 2 do Deja Vu. Onde é Dona Lindu? Dona Lindu. Pra lá? Depois da pracinha é exatamente um quilômetro. Ah, obrigado, obrigado. Valeu, meu irmão. Trollhê! Trollhê! Eu não olho, olha. Batei a minha, tá calmo. Porque eu molhei a cara. Ele tá muito em cima ainda. É arriscado, mas... Ah! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, boa. Pra esquerda, pra esquerda. Pra direita. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha, meu. Ah! Obrigado. cara vira maratona isso que corre vai fazer esfigadinha Ela era muito bonita, tipo a arte de cinema. Câmera dando pau, a gente se estressou muito aqui agora. Essa câmera é velha, essa câmera que a Américo tá gravando desde o início do canal, que é ela. E eu não troquei ainda, né? Por isso que ela fica dando esses pau aí. Se estressou, perdeu umas cenas aí, não conseguindo gravar com essa câmera aí. Mas vamos embora, agora tá boa, Américo? Tá de boa agora, né? Tá de boa. Quase cada perrengue essa mostra. Parecendo um herói diferente. O príncipe do Egito, da África do Sul. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. E aí, elas sonharam? Ficaram que saco com essa bexiga, viu? Vai, pega a Américo, pega a Américo. Porra, ela tá dando ali, ela ali, ó. Vai, vai. Acho que dá pra ir seguir. Ela vai entrar aí, entra aí à esquerda. Isso, vai, vai. Vem, Américo, vem, Américo. Américo, entra no carro. Entra no carro. Vai, vai, vai. Olha ali, ó. Vai, vai, vai. Parece que ele tem que ligar o freio. Sei. Parece que ele é antigo. Vai, vai, vai. Meu Deus! Ei, pai! É pegadinha! Mas você ligou? Para aí, para aí, para aí, para aí. Desculpa mesmo, pô. Nunca... Caiu nessa rua. Nunca caiu, não. Caiu agora, pô. Oxê. Aí, ela fez assim. A gente comprou aquele rapaz lá na frente. Ele já tá aqui. Aí, agora, eu tô olhando pra cima. Eu olhei, né? Fiquei assim, imaginando. Eu digo, meu Deus. Se eu vinha sozinha, eu já tava com medo. É pegadinha, pegadinha. Olha como ele escondido ali, ó. Desculpa. A intenção não era assustar, não, tá bom? Eu sei. Tem nenhum problema, não, com a brincadeira, não, né? Eu só não quero conhecer. Ah. O quê? Entendi, desculpa. É, não, é normal. Trabalha pros editores aí. Wills, te lasca. Esborra de novo. O quê? Eu não quero aparecer. Esborra de novo, não. É, era. Adeus, amigo. Cara, assim. É, é... O cara do bicicleta, você vê, tipo, assim, igual que ele fez mais ou menos o que eu tinha falado, de só passar e ficar olhando pra cima. Então, dá uma, tipo assim, a pessoa tem aquele relance, assim, entendeu? Tipo assim. Olha assim, a pessoa olha assim, olha. Mas o bom dele falar também é que a pessoa presta atenção nele. Muitas vezes a pessoa vai tão despercebida na rua que não... Eu ligo dessas pessoas que caem em pegadinha na rua e não querem aparecer essa, mas não querem aparecer. Tipo, esporro, luxo e... Mas não. Mas isso aí, galera, espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no meu gostei, se gostaram desse like. Se gostou muito, compartilhem com todas as minhas redes sociais e até aqui embaixo do canal. Um abraço. Beijo. Beijo.